Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é sábado de manhãzinha, 9h10, e como vocês sabem, hoje é mais um vlog do meu final de semana. Bom gente, tô aqui, tô terminando de tentar lavar a louça, não sei se vai dar tempo, porque hoje eu vou na Marechal. Então, quero conversar umas coisinhas com vocês também, né, aqui no canal, eu não tô postando vídeo, né, no dia, ou às vezes eu tô atrasando, né, pra o horário de postar, porque eu tô pensando em fazer umas mudanças aqui no canal, né, de algumas coisas, tipo, de vídeos, da frequência de vídeos, eu tô pensando em mudar umas coisas, por isso eu tô meio sumida, e às vezes eu posto vídeo no outro dia. Me perdoem, me perdoem mesmo por isso, mas por favor, continue aí me apoiando no vibes, tá? Vou terminar aqui de lavar a louça e já explico mais pra vocês o que eu vou fazer no meu dia de hoje. Gente, estamos aqui na Marechal, eu e Vitória, né, eu e Vitorinha estamos aqui na Marechal, a gente tomou café, e a gente comprou algumas coisas pra dança também, pra gente arrecadar money, money, e é isso, estamos aqui na Marechal, vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, porque só tá sobre. Um short de corinho, mas ele é... Quanto, 25? Não, ele não é, tipo, não sei se é estruturado, tipo assim, ele é mais molhinho, tá vendo? Vou querer algo mais... Não é grosso? É, tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Nossa, gostosinho, gostosinho. Mas eu também, eu queria um negócio amarrar. Mas eu tenho uma parca, eu tenho uma parca, meu pai tem que fazer. Compramos presente pra Sarah, pra Lívia, minhas afiliadas, que em breve vocês vão conhecer, né? A Sarah vocês já conhecem, ela aparece aqui algumas vezes, só que a Lívia não, porque ela acabou de nascer, né? E agora, gente, estou em busca de uma jaco de couro. Agora eu tô, tipo, abreviando tudo, sabe? E a Vitória está atrás de uma saia de couro. E é isso, estou comparando o preço. Enfim, gente, aí estamos aqui. E é isso. Diga o que você está achando no nosso dia. Com certeza não, ela não ia falar. Olha, tem que ir do Oil Reflection. Meu piercing! Fala! O que você está achando no nosso day. Gente, olha essa cara. Olha essa cara. Eu quero comprar um shampoo e ela não deixa. É sobre, gente. Olha a minha blusinha nova. O que vocês acharam? Olha a descrição de jaquetinhas, vibes, o que vocês acharam. Olha, bem vibes. Olha a Viz, está com essa. Eu não gostei da frente lá, porque eu achei que eu ia gostar mais. O que você acha? Também. Eu achei muito simples. É básico, parecia que você estava quase. Gente, olha essa. Tem essa daqui que é mais vibes motoqueiras. Só que essa daqui é 40. Eu vou pegar uma 42. O que você achou? A gente ainda não comprou, porque eu fiquei em dúvida em qual eu ia levar. Né? E agora a gente vai comer e aí depois eu vou lá e escolho. Mas é bem difícil, gente. Não vou mentir, não. Meu Deus. Calma, que louco. Estou comendo no Subway. Vários. A gente está aqui. Estadinhas estão ali na fila. E é isso, galera. Estou aqui na cadeia. Bom, gente. Voltamos aqui. Vou levar essa daqui mesmo. A gente está provando roupa. E, gente, todo mundo está gostando dessa blusa. Todo mundo que vê a Vitória provando quer provar. Eu acho que amanhã é uma coisa de mim. Eu acho que isso é muito interessante. Sim. Ó, está vendo? Você entende o que eu falei? É, eu gostei mais dessa. Agora eu vou tentar colocar ela do lado ao contrário. Gente, era para ser da Vitória essa blusa. A chama a 38 que ela queria, gente. No setor infantil. No setor infantil. No setor infantil. E exatamente o modelo que ela queria. Tipo, a 38. Tá feliz? Meu Deus é Deus. Tô. Galera. Do jeito que era. Nem grande demais. Nem pequena demais. Tá feliz? Eu estou muito feliz. E eu estou muito feliz, gente. Porque eu vou levar minha jaquetinha. Que juro. Estou muito feliz que eu vou levar ela. Pode. Gente, compramos. Gente, eu vou contar um testemunho. Tenho fã em Deus. Eu emagreci 7 quilos. Na verdade, 9. E aí eu estou usando 40. Então eu desci para o 38. Só que não tinha o meu número. Porque a criança pegou a mão de usar na frente. Daí vai para a mãe dele. A mãe dela fica a blusa. Aí eu falei, ó. Morrando de rádio, gente. Eu vou experimentar o 40. Eu vou experimentar o 40, mas ficou muito grande. Aí eu falei assim, não. Então eu vou experimentar o 36. Ficou perfeito. Assim, ficou bem apertado, mas ficou bom. Aí a gente falou, ó. Vamos lá, isso. Minha cabeça eslou que iria comprar uma meia. Aí a gente foi na sua infantil. Porque era na saída da Marisa Longerri. Onde ficavam as meias. Aí quando a Gabi olha a blusa do meu número 38. Tipo assim, ficou certo. Gente. Era para ser minha. Não. Em resumo. O que é para ser seu não prosperará na mão de ninguém. É verdade. Porque a mulher estava mesmo na nossa frente no caixa. Tipo assim. A gente saiu da Marisa. A gente foi comer. Depois a gente andou pela Marisa para provar. Aí ficamos conversando. Ó, enrolamos, enrolamos, enrolamos. Aí conseguimos pegar a blusa. Aqui eu queria ir. Gente. O que é para ser seu não prosperará na mão de ninguém. Receba-se para lá para hoje. Agora a gente vai comer um sorvetinho. Que ninguém é de pé. O sorvetinho não consegue a minha vida. Mentira, gente. Mentira. Mentira, gente. As pessoas que têm vida e um trabalho na igreja. A gente acabou de... Olha isso. Olha como eu estou. A gente acabou de sair do Uber. E o Uber, gente, era gringo. Vocês já viram isso? Se ele sair do Uber, vai entrar em outro. Vocês já viram isso? E o Uber era gringo. Você pegou minha calça? Peguei. E tipo assim... Eu demorei o caso disso que eu fiquei procurando ela. Gente, o cara era gringo. E aí ele começou a falar da vida dele e tal. Ele falava bem gringo mesmo. Bem gringo. Ele era da Califórnia, na realidade. É isso, gente. Chegamos e vamos... Oi, Deus. A gente saiu do adolescente e começou. A meia hora atrás. A meia hora atrás. A gente está aqui. Estamos indo para a igreja. É sobre essa? Está no meu celular. Por isso que é o celular do meu celular. Está vendo? Um monte de não. Você fala que eu só fico no celular e eu esqueci ele. E se fica mesmo. É sobre, galera. Eu estou bem cansadinha. Eu vou mentir. Oi, gente. É tudo escuro o vibe. A gente está aqui na igreja da Pauliceia. E é a primeira vez que eu estou vindo aqui. É. Oi, gente. A cara dessa pessoa. Olha o nariz. Gente, saímos do puto. Você é uma moça, linda. E a Maranati é uma moça, gente. Bom, que lindas. Bom, agora vamos comprar uma pizza e daqui a pouco a gente vai buscar a Hair, Pequita. E é isso, gente. Acompanhe nessa noite com as nossas amiguitas juniuras. Gente, estamos aqui. Chegamos. Olha a Rebeca aqui. A gente andou com ele aqui, segurando. O que vocês estão achando? Juniuras e a Rebeca segurando o pajão aqui. Nossa, eu fiquei escuro. Oh, meu Deus. A Rebeca ficou preta. Rebeca, como ela não aparece. Gente, a Juniuras aqui brigando. Né? Como você? Oita, Deus. A Rafaela, nós temos que... Eu sou a Rafaela. A Nath aqui, ó, do nariz dela. Olha a nossa pizza. Vibes. E tem uma pizza doce. Olha o Lucas. Não olhem a louça. Olha a Rebeca. É isso, gente. Olha a nossa pizzinha Vibes. Vamos comer agora. O que é isso? Olha que meu olho. Tô chorando na igreja. Acordamos. Estamos comendo pizza. Na real, a gente acorda faz tempo. Tá arrumando a cozinha. Agora estamos comendo, tomando café. Mãe, eu também quero tapioca. Meu Deus, ela fala assim, não gostou. Vai querer três pizzas. Três pizzas, duas tapioca. É melhor. Tá bom de manhã. Aí, tipo...